Paz seja com todos! Hoje nós vamos terminar a pequena série de três vídeos analisando a doutrina do século XVI, uma vez salvo, salvo para sempre. Na parte 1, nós vimos que esta doutrina calvinista, ela não encontra a fundamentação bíblica, e que as sagradas escrituras, o próprio Mestre Jesus, trazem a exigência, sim, de um esforço humano. Na parte 2, nós analisamos biblicamente a dificuldade de se obter a salvação e a plena vigência da lei moral, da lei relacionada à santidade do povo de Deus, a qual não foi revogada, não foi abolida. Agora, nesta parte 3, nós vamos finalizar o estudo analisando diversas passagens que nos mostram que nós podemos, sim, perder a salvação durante o percurso, porque nós temos um caminho apertado a percorrer, nós temos uma porta estreita para adentrar, e durante este percurso, a pessoa pode estar debaixo da graça, todavia, ela pode cair de modo irremediável. Não estou falando de tropeçar e levantar e acaba pecando um pouco aqui, um pouco ali, levanta, se arrepende, pede perdão, volta para o caminho. O que eu estou falando é quando a pessoa, ela entra num estado de apostasia, de pecar deliberadamente, quando ela conhece a verdade e ela rejeita tudo aquilo. Ela sabe que aquilo é a verdade, que aquele é o caminho, mas ela rejeita tudo aquilo. Por isso que a Bíblia fala para que nós tenhamos cuidado para não perder a coroa da vida. Guarda o que tens, para que não seja tomado. Aquele que vencer, eu não riscarei o nome dele do livro da vida. Então nós vamos analisar diversas passagens nesse sentido, que provam que a salvação, ela pode sim ser perdida. Deixem o like e sejam muito bem-vindos ao estudo. A salvação, ela pode ser perdida e não deve ser negligenciada. Uma das passagens mais claras aqui, uma das passagens mais impactantes, Ezequiel 33, versos 12 ao 19. Prestem atenção, é uma coisa que não é ensinada no sistema religioso. Por isso, filho do homem, diga a seus compatriotas, a retidão do justo não o livrará se ele voltar-se para a desobediência. E a maldade do ímpio não o fará cair se ele se desviar dela. E se o justo pecar, não viverá por causa de sua justiça. Olha isso. Vai ficar mais claro ainda. Se eu garantir ao justo que ele vai viver, mas ele, confiando em sua justiça, fizer o mal, nada de justo que fez será lembrado. Ele morrerá por causa do mal que fez. Aqui Deus está destruindo o calvinismo. Se eu garantir ao justo que ele vai viver, olha, ele tem uma garantia que ele vai viver, ele vai ser salvo. Mas ele, confiando em sua justiça, fizer o mal, ou seja, ele relaxou. Já está tudo decretado, eu vou sentar aqui. Já estou salvo, já estou predestinado, porque o livro da vida foi escrito antes da fundação do mundo, é o único decreto. Então, nada que eu possa fazer vai mudar o meu destino. Grande engano, grande engano. Se ele, confiando em sua justiça, fizer o mal, nada de justo que fez será lembrado, e ele morrerá por causa do mal que fez. O inverso também é verdadeiro. E se você disser ao ímpio, certamente você morrerá, mas ele se desviar de seu pecado, e fizer o que é justo e certo, se ele devolver o que apanhou como penhor de um empréstimo, se devolver o que roubou, se agir segundo os decretos que dão vida, e não fizer mal algum, é certo que viverá, não morrerá. Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele. Ele fez o que é justo e certo, certamente viverá. Contudo, seus compatriotas dizem, o caminho do Senhor não é justo, mas é o caminho deles que não é justo. Se um justo se afastar de sua justiça e fizer o mal, morrerá. E se um ímpio se desviar de sua maldade, fizer o que é justo e certo, viverá por assim proceder. O sacrifício de Jesus, ele vai aproveitar, aquele que produzir os frutos da justiça, da santidade. Aí sim o sangue de Jesus vai lavar essa pessoa. Mais uma passagem claríssima, claríssima de perda da salvação. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Ah não, Gilberto, mas aquele não estava salvo. Estava salvo sim. Eles foram iluminados. Provaram o dom celestial. Se fizeram participantes do Espírito Santo. Quando você se faz participante do Espírito Santo, você é um com Jesus. Você é um com Deus. Estava salvo sim. Eles provaram as virtudes do século futuro, do reino vindouro. Só que eles recaíram. Não é que tropeçou na caminhada. A pessoa se tornou inimiga daquilo. Ela viu o que era verdade, experimentou os dons do Espírito. Mesmo com todo o conhecimento, com toda a experiência, ela se voltou contra os planos de Deus. Então, não há mais nada que possa ser feito. Não tem nem como ela se arrepender. Aqui, literalmente, perdeu a salvação. Mesmo Timóteo, presbítero que andava com Paulo, corria risco de não ser salvo. Paulo manda uma carta para ele com várias exortações. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Olha isso. Se a pessoa recebe um dom ou recebe uma profecia, ela tem que lutar por aquilo. Ela não pode cruzar os braços porque tem a profecia. Pelo contrário. Se ela recebe a profecia, ela tem que se aprimorar. Seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas para que todos vejam o seu progresso. Atente para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres. Pois, fazendo isso, se você fizer tudo isso, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que ouvem. Então, veja bem. Se Timóteo, que já tinha dons e profecias, se ele fizer tudo isso, aí sim ele vai salvar a si e aos que ouvem. Do contrário, não. 1 Timóteo 4, versos 13 a 16. Nova aliança. Nova aliança. Isso não é ensinado nas igrejas. Não é ensinado. As cartas às igrejas em Apocalipse. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Aqui, de novo, perda de salvação. Lembra-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se você não se arrepender, eu vou tirar o seu candelabro do lugar. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Apocalipse 2, 10. É uma condição. Se você for fiel até a morte, aí eu lhe darei a coroa da vida. Está no futuro. Seja fiel até a morte e eu lhe darei futuramente a coroa da vida. É uma condição. Nestes termos, o sacrifício de Cristo vai ser proveitoso para o seu caso. Porque você não vai estar insultando o Espírito da Graça. Nós somos salvos pelos méritos do Senhor Jesus, pelo sangue derramado por Ele na cruz. Mas Ele fala que nós temos que ser digno dEle. Que nós temos que tomar a nossa cruz, nos negar e andar como Ele andou. Então, neste caso, quando a pessoa é fiel até a morte, ela alcança a redenção pelo sangue de Cordeiro, pelo sangue do nosso único Salvador. Apocalipse 2, 11. Aquele que tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas as igrejas, elas hoje estão surdas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. O vencedor. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. De novo, você pode perder a coroa da vida. Você pode perder a salvação. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Se você não guardar o que tens, se você não produzir frutos, se você não andar em santidade, se você não produzir boas obras, você perde sua coroa. Acabou. Está fora. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus. E dali ele jamais sairá. Apocalipse 13, 12a. Por isso que Paulo compara o salvo a um atleta de alto rendimento. O apóstolo demonstra grande preocupação com o perigo de ser reprovado e não alcançar a coroa da vida. Então, Paulo, ele tinha muita preocupação em perder a salvação. Poxa, Gilberto, mas o apóstolo Paulo, sim, isso está muito claro. 1 Coríntios 9, versos 24 a 27. Faço tudo isso por causa do evangelho, para ser co-participante dele. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Olha isso! Ele estava pregando certo, mas mesmo assim ele fazia todo o esforço do mundo para que ele mesmo não perdesse a salvação. O mesmo vemos na carta aos filipenses onde Paulo relata que embora não tivesse alcançado estava se esforçando para ganhar o prêmio da salvação. Quero conhecer a Cristo ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos tornando-me como ele em sua morte para, de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado mas prossigo para alcançá-lo. Paulo sabia que ele não estava salvo ainda. Ele falou não que eu já tenha obtido isso mas eu prossigo para alcançar pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos não penso que eu mesmo já o tenha alcançado mas uma coisa faço esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus então ele está prosseguindo em direção ao alvo para ganhar o prêmio da salvação do chamado celestial hoje os crentes eles são mornos eles são mornos já está tudo decretado é um decreto único não tem o que fazer o hipercalvinista ele nem prega ele nem prega ele não obedece a ordem de Jesus de espalhar o evangelho em todas as nações não é decreto único então não precisa ele descumpre as ordens do próprio Jesus Pedro diz que devemos nos empenhar para sermos encontrados sem máculas e inculpáveis enquanto espero essas coisas empenhe-se para serem encontrados por ele em paz imaculados e inculpáveis segundo a Pedro 3, 13 e 14 aqui a condição para a salvação 1 Coríntios 15 versos 1 e 2 não adianta simplesmente crer em vão a gente tem que permanecer no evangelho tem que reter tal como ele foi anunciado vida eterna aos que fazem o bem e ir aos desobedientes Romanos 2 versos 5 a 8 a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória honra em corrupção mas a indignação e a ira aos que são contenciosos desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade nossa de novo a palavra iniquidade que no grego é anomia aqueles que vivem sem lei como se a lei não existisse como se a lei tivesse sido abolida como se a lei não fosse importante a esse resta apenas a ira de Deus e a indignação é o que está escrito aqui Romanos 2 versos 5 a 8 de novo a nota aqui da bíblia de estudo é feita a menção também a palavra anomia que significa violação da lei transgressão da lei provém de anomos que significa sem lei não sujeito a lei por implicação um violador da lei divina um transgressor um inico um ímpio a vida eterna para os que tem perseverança em fazer o bem em andar no caminho estreito em andar no caminho reto em seguir os ensinamentos de Jesus em tomar a sua cruz negar as suas vontades seus desejos assim sendo devemos nos esforçar para obedecer aos mandamentos de Deus e andar como Jesus andou para que não sejamos riscados do livro da vida Salmo 69 versos 27 e 28 acrescenta iniquidade a iniquidade deles e não entrem na tua justiça sejam riscados do livro dos vivos e não sejam escritos com os justos olha isso sejam riscados do livro dos vivos então disse o senhor a Moisés aquele que pecar contra mim a este riscarei do meu livro novamente êxodo 32 33 e para finalizar Apocalipse 3 5 o que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida então aquele que vencer ele não vai ter o nome riscado do livro da vida e confessarei o seu nome diante de meu pai e diante dos seus anjos então nós vamos ficando por aqui eu gostaria de agradecer a todos que assistiram até o final é importante assistir até o final deixem o like para o vídeo ser encontrado com mais facilidade por outras pessoas na plataforma do youtube fiquem na paz e na proteção do criador dos céus e da terra em nome do senhor jesus cristo nosso salvador amém